Chique, 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 no Chiquinho Sorbetes, tudo é uma delícia, o famoso milkshake, o mix e a casquinha, todo mundo adora, pede mais quem já provou, Chiquinho Sorbetes, é muito mais sabor. Neste domingo, dia 4 de dezembro, o Chiquinho faz um ano de aniversário, e quem ganha um presente é você. Na compra de qualquer Shake Mix, ganha outra igual. Chama todo mundo e vem pro Chiquinho. Chiquinho Sorbetes, é muito mais sabor. Chique, 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 no Chiquinho Sorbetes, tudo é uma delícia, o famoso milkshake, o mix e a casquinha, todo mundo adora, pede mais quem já provou, Chiquinho Sorbetes, é muito mais sabor. Neste domingo, dia 4 de dezembro, o Chiquinho faz um ano de aniversário, e quem ganha um presente é você. Na compra de qualquer Shake Mix, ganha outra igual. Chama todo mundo e vem pro Chiquinho. Chiquinho Sorbetes, é muito mais sabor. Tchau, tchau.